o o meu toque pra falar que quem tá editando vídeo pra esse vídeo que é patrocinado e editado aqui por cura camisa vai lá no canal passa lá se inscreve tá que eu vou tá editando aqui o vídeo do amigo de vocês aí tá do canal do seu ídolo aí tá e eu vou tá editando o vídeo dele aí tá passa lá no meu canal o meu canal cura camisa você passa lá se inscreve deixa o like lá no último vídeo tá elas galera e fica com o vídeo aí beleza é passar lá e se inscreve não esquece tá e é nós fiquem com o vídeo o wow o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.